Fala aí galera, pessoal vamos continuar aqui então as nossas missões aqui de exploração do sistema Kerbal através dos satélites, dos links de satélite, através do Scansat e vez ou outra acessando a Probe Control Room Ok, no episódio anterior nós percebemos que essa nossa rede de satélite cobre bem essa área lateral de Kerby a região aqui dos 90 graus ou 0 graus cobre muito bem a nossa rede de satélite aqui porém, quando a gente se aproxima aqui do polo mais abaixo, assim, numa altitude baixa a gente começa a perder sinais com os satélites bom, isso que que, que conclusão a gente chega, né, depois daquele último teste mandando o rover que eu preciso fazer agora satélites em uma órbita polar, ou seja, nesse eixo aqui, tá é isso que nós vamos fazer nesse episódio e sem mais demoras, vamos começar então e uma outra coisa que eu tava pensando também, além da gente colocar, talvez, eu acho que dois satélites devem ser suficientes pra fazer o link nos dois polos, né, mas também eu quero aproveitar a gente fazer um satélite também capaz de já utilizar as antenas do Scansat e fazer o escaneamento de Kerby, né, aproveitando que é uma órbita polar e nessa órbita mesmo, que é a melhor órbita pra gente utilizar as antenas do, perdão, os radares do Scansat, tá então é isso, nós vamos produzir agora um pequeno satélite de link e de escaneamento então vamos começar então, galera bom, vamos começar com, eu vou começar com esse pod, eu gosto desse pod aqui esse pod aqui, pra quem não conhece bem ele, tomem cuidado, galera, esse podzinho aqui, ó probodobodyne, octo 2, ele é bom por quê? porque ele tem vários sistemas de estabilização e de automações, né, prograde, retrógrade, radial e normal altitude hold, enfim porém, ele não tem uma coisa, apesar dele ter o SAS, ele não tem rodas de reação, galera então, cuidado, hein quando você for montar algum satélite, alguma coisa assim, você precisa colocar ele e também precisa colocar uma roda de reação, tá senão você não vai conseguir mover seu satélite lá no espaço sem uma rodinha de reação, ok? bom, então vamos lá vamos construir aqui o nosso satélite com o Scansat e mais as antenas do, a antena do Remote Tech, não é isso? Remote Tech, acho que é isso ok, então vamos criar eu quando crio satélites, eu sempre presto muita atenção no centro de massa eu procuro sempre deixar o centro de massa alinhado com a roda de reação ao meu ver, é onde você tem o melhor, a melhor, como é que eu vou dizer é, o melhor desempenho de rotação é se o centro de massa estiver onde está a roda de reação esse é meu entendimento, eu espero que eu esteja certo, né, vamos lá então vai isso aqui vamos colocar aqui como, eu vou colocar dois pra cima, dois pra baixo o centro de massa ainda está ali no meio, né então aqui a gente já tem um total de 850 de eletricidade parece ser uma quantidade já boa deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui bom, claro, tem as antenas eu vou usar aqueles painéis solares galera, graças ao meu amigo aí, companheiro de lives aí de companheiro de lives, porque quando eu fazia as lives, né, eu estava fazendo muitas lives ultimamente ele sempre me ajudava o Francisco Tomaz, ele me explicou, galera, que o painel solar que eu sempre dizia pra vocês que estava com problema, que era esse aqui ele me mostrou lá na wiki, na wikipedia do KSP eu quero saber que esses painéis, depois da versão 1.0, eles não retraem mais observem aqui, olha painéis cannot be retracted, ou seja, não podem ser retraídos então não era bug, ainda bem é só que eles realmente não retraem, né bom, ok, então vamos levar quatro painéis solares estamos fazendo um satélite de escaneamento o que eu posso colocar aqui pra deixar ele maior, hein eu acho que eu poderia eu não vou usar mais bateria, acho que não precisa, acho que eu vou aumentar a estrutura dele usando isso aqui aliás, melhor, vou colocar aqui embaixo ele vai precisar de um motor, né, então ele vai precisar de combustível também então vamos pegar aqui um tanque de gás channel eu vou continuar usando a propulsão iônica eu gosto de usar propulsões iônicas dos satélites então vou continuar pronto, temos aqui um motor de íons tem aqui uma estruturazinha, acho que eu vou aumentar um pouquinho mais só deixa eu ver aqui mais que falta nesse satélite bom, é bom ter câmeras, né eu gosto que os meus satélites tenham câmeras então vamos colocar uma camerazinha aqui ah, aqui na frente vamos colocar uma docking port eu gosto de for docking ports também porque você pode depois, se você precisar remover o satélite de órbita através de uma docking port você consegue conectar ele, né e remover ele de órbita você consegue fazer docking com o satélite essa vai ser a câmera 1 ok vou pegar aqui a câmera 2 câmera 2 ok, câmera 2 então eu já tenho câmera em cima e embaixo vamos precisar da antena, obviamente então essa Comun Tron é suficiente acho que eu vou colocar essa antena aqui e deixa eu ver a antena ali acho que eu vou colocar mais uma câmera também voltada na direção da antena que vai ser a câmera 3 boa para poder visualizar a kerbin, por exemplo, do espaço, né ok essa camerazinha, ela está muito alta eu estou com medo dela ela atrapalhar na hora de fazer docking, né não sei se isso poderia acontecer deixa eu ver acho que não, mas pelo sim, pelo não ok qual vai ser o nome desse satélite? é... vai ser scan linksat 1 mk1 que é versão 1, né mark 1 correto? tá, agora aqui agora aqui entra o que? as antenas do do scan sat, né do mod então eu vou pegar o que aqui deixa eu ver onde ficam as antenas do scan sat tá eu vou precisar dessa scan sar altimeter sensor vou colocar um aqui ele pesa 003 e esse pesa 003 então ótimo porque a gente pode colocar um de cada lado eu acho que eu vou pegar uma estruturazinha colocar ela aqui e acho que eu vou colocar isso aqui assim cara é... isso eu acho que sim é... eu vou ter que colocar fazer uma fairing, né pra lançar isso, né é... eu acho que tá bom ok o que que tá faltando nesse satélite? talvez só um conjunto de lâmpadas porque não de lâmpadas ou faróis, né não sei vou colocar o termo correto hum... como é que gira isso aqui? aqui achei vou colocar dois duas lâmpadas aqui manter isso aqui iluminado, né sei lá se precisar não sei é, não sei se eu gostei disso aqui não será que eu consigo colocar uma... será que eu vou tentar fazer uma coisa louca, galera que eu nunca fiz, deixa eu ver vou tentar colocar uma lâmpada lá dentro, velho olha que legal hahaha ficou da hora, velho colocar lá... vamos ver se isso vai ajudar pronto uma lâmpadazinha lá dentro o que mais, hein é... painel solar antena as antenas do... do... do SAR dos Kansat onde que... é... ixi, na verdade o... como é que eu vou dizer o local da roda de reação mudou muito, hein mas eu posso fazer uma coisa, velho eu posso fazer uma coisa pra resolver isso vamos ver onde está o centro de massa está aqui embaixo, né vou colocar a roda de reação aqui embaixo, então ah, tá eu vi só um pequeno problema, né vamos ver se consigo resolver aqui a lâmpada, né octagonal strut ih, meu Deus, e agora como é que eu vou pegar como é que eu vou pegar a minha lâmpada no farol, melhor dizendo deixa eu ver se consigo pegar o farol ô, meu Deus do céu agora ferrou, velho deixa eu ver uma coisa se sobe um pouquinho isso, consegui vou tirar o farol daqui e vou colocar ele novamente aqui pronto ok vamos ver onde que está o centro de massa é tá junto com a roda de reação é assim que eu quero mesmo eu acredito que isso ajuda, né dá mais eficiência pro aliás foi bom ter tirado porque eu não sei se esses painéis ali vão atrapalhar, hein deixa eu fazer uma coisa acho que eu vou usar deixa eu pensar só que vão atrapalhar só se eu quiser assim, né quatro assim deixa eu ver é, não sei, não tô gostando muito disso, hein opa o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz tem encaixa aqui certo, agora parece que tá mais certo não é ou então, deixa eu ver deixa eu ver eu poderia descer isso aqui então um pouco pronto, agora os painéis solares não vão pegar nela legal acho que assim ficou bom deixa eu ver deixa eu ver como é que é isso aqui olha que bicho que coisa louca, velho é, mas por que que eu vou fazer assim, né isso vai, só me dá trabalho pra fazer a fairing acho que eu vou colocar de lado, é de comprido mesmo, né, melhor dizendo assim, pronto acho que é mais inteligente, né galera isso, beleza vamos deixar assim scan link sat é o satélite é, vamos fazer aqui o alt n vamos fazer aqui as automatizações scan link sat 1 mk e mk1 mark 1 ok ok então, vamos lá isso, vamos aproveitar essas anotações que já estão aqui um vai ser a antena activate dois vão ser os painéis solares ligar e desligar aliás só ligar na verdade eles não têm desligar é farol vou colocar farol então no 4 vai melhor do 3 mesmo melhor vou chamar de iluminator né acho que é o nome desse treco aqui que como é que agora voltamos ai esse aqui não precisa a luz a gente acende pelo comando normal do ksp mesmo bom então agora vamos colocar aqui então esse foi o 2 3 vai ser o nome disso descansar scan altimeter vai ser o 3 então ligar e desligar o 4 vai ser esse outro que é o scan multispectral scan multispectral ok exceção de skycrane não tem desligar antena de médio alcance também não a gente pode colocar o 5 motor iônico motor de íons vai ser o 5 então ligar e desligar e eu acho que a gente pode colocar sei lá sei 6 a de compra da do que corte e acho que aí tá aí a gente reserva os outros para ferro e tudo mais né ok então vamos continuar montando aqui nosso foguete gente que vai levar esse satélite que vai levar esse satélite de link e de escaneamento vamos lá vamos continuar então agora agora deixa eu pensar em que que eu faço agora acho que eu vou pegar um decouple pequeno esse cara aqui acho que eu posso poder pegar uma ferro será que eu pego a ferro agora deixa eu ver é daria né pode ser mas não não vamos fazer agora ok bom altn a ferro pode ser o 7 ferring ferring vai ser o deploy da ferring no 7 save ok acho que agora então é só a gente ah faltou uma coisa mas que é só a gente vai controlar as coisas vou colocar o mac jab aqui ok aqui aqui ok agora vamos lá acho que eu vou colocar um uma roda de reação aqui, vamos pegar um adaptador, tanque de combustível, vamos pegar um tanque de combustível pequeno e aqui, deixa eu pensar, está certo isso, será que eu já não tenho salvo algum foguete, deixa eu ver, para adiantar nosso trabalho, onde que está, é, eu tenho esse F001 aqui, deixa eu ver como é que é isso, é um foguete grande, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar, não preciso de nada disso, deixa eu ver quanto de delta V esse foguete aqui, é, bom, não precisa disso aqui também, né, o delta V total desse foguete, ah, é muito, hein, deixa eu ver, nem preciso de tanto, hein, deixa eu ver, estágio aqui embaixo, aí depois tem mais um estágio aqui, eu acho que esse estágio é desnecessário, galera, vamos ver, é, ah, eu estou liguei, tá, tá bom, isso aqui está bom, vou sair daqui, isso aqui parece que está bom para colocar esse, dá e sobra, eu acho, para colocar esse satélite em órbita, não precisa nem ser tanto, não precisa nem ser tanto, acho que aqui pode ser um tanque menor de combustível, deixa eu ver, acho que pode ser esse aqui, 5.000 de delta V, ok, galera, isso aqui está bom, vou colocar isso aqui na posição certa, e se eu pegar um propulsor mais fraco, hein, não precisa ser tão forte, né, deixa eu ver quanto que vai dar de delta V, 5, é, melhor, hein, deixa eu ver, eu tenho o Torj aqui embaixo, mas eu tenho o Torj fraco, mas ele fica, ele pode chegar a ficar bem forte, tá bom, tenho asas, asas, rodas de reação aqui, tenho duas rodas de reação, parece bom, e se eu trocar isso aqui, se eu trocar esse propulsor pelo Pudu, se o Pudu aguenta, vamos ver, então vamos aqui, estágio, com esse cara, eu tenho, é, o estágio 3 ficou muito fraco, eu não tenho o Torj, então não vai rolar, não vai rolar o Pudu, vai ser você mesmo, certo, galera, agora sim, beleza, então vamos tentar, então, tem um foguete aqui, vamos desfazer dele, vamos colocar esse foguete no polo, perdão, esse satélite, né, vamos fazer a Firing aqui, acho que já está tudo automatizado, eu só preciso, não posso esquecer de colocar a antena, será que é assim, deixa eu ver, tem que colocar a antena, que resiste a atmosfera, não posso esquecer, sim, sim, pronto, eu tenho que colocar, nesse estágio aqui, que é o último a ser decoplado, uma antena, que resista, a pressão atmosférica, então vai ser essa, eu só não posso esquecer, eu tinha ele, de ligar a antena, quando ele estiver muito alto, acima do que, acima dos 500 quilômetros, que eu acho que é o alcance, daquela anteninha ali, ok, ok galera, estamos prontos, para colocar então, um satélite, de escaneamento, mapeamento, de solo, e, que também vai funcionar, como um link, no polo, galera, vamos lá, vai, isso aqui, vai para lá, ok, o que é essa propulsão, ah, é o de íons, certo, vamos lá, espero que eu não tenha esquecido, ei, deixa eu ver uma coisa, ei, eu acho que eu estou viajando, em uma coisa, deixa eu ver, esse aqui é o estágio 1, ah, não, até o estágio 2, estágio 2, estágio 3, ah, não, até o estágio 3, eu tenho 4.900, é, tem que dar, isso aqui tem que dar, galera, vamos lá, vamos colocar o scan, como é que é, link sat, scan link sat, é isso, scan link sat, ah, versão 1, né, é, mark 1, né, que é o certo de se dizer, pessoal, atenção para o lançamento, então, 90 graus, não posso esquecer disso, F5 aqui, esse satélite, eu vou colocar ele, em uma altitude de, acho que uns, 300 quilômetros, de altitude, altitude desse satélite, 300 quilômetros, vamos tentar assim, por enquanto, galera, orbit, então, bom, acho que é isso, cara, eu quero mudar isso aqui, deixa eu ver uma coisa, logo, posição inside, vou tirar esses botões daqui, cara, ei, nossa, que isso, velho, como é que, como é que eu desligo isso aqui, af, velho, que foi que eu liguei, ele saiu com o fig, ah, entendi, como é que eu tiro, um com coisa daqui, af, agora eu não sei, deixa assim, por enquanto, depois eu tiro, é, um lock, não, está tudo certo, ah, já entendi, já entendi, já entendi, ah, agora entendi, ok, aprendi, pronto, consegui, galera, vamos lá, atenção para o lançamento, 5, 4, 3, 2, 1, lançar, é, o tour de inicial, é bem baixo mesmo, ah, nós vamos para o norte, né, como é que é isso, deixa eu pensar, é, tudo faz, eu vou, para cá, velho, é, nossa felicidade de speed, é de, vamos ver isso, vertical speed, 40 ms por segundo, agora, cara, será que eu vou ter delta V, para isso, torcer para que sim, a bobs está em 2, 90 graus, galera, é, como vocês estão percebendo, eu não estou fazendo o lançamento pela Probe Room, Probe Control Room, eu vou acessar a Probe Control Room, quando for legal de usar ela, quando a gente estiver, sei lá, mudando, sei lá, um rover para a Duna, um rover para a Moon, quando for legal de controlar pela Probe, aí a gente vai para lá, se não, a gente vai ficando por aqui mesmo, galera, 12, 13 de apoapses, a velocidade horizontal, tem 163, é, eu acho que a gente já pode pegar um pouquinho mais, de velocidade horizontal, eu não sei, suspeito que a gente tem, não sei, se a gente tem delta V suficiente lá, não, quer dizer que sim, vamos torcer para que sim mesmo, se bem que eu quero 300 km de altitude, não sei, vamos ver, vamos ver, galera, até aqui tudo bem, dentro de instantes vamos ter um estágio, ah, vamos ligar, ai meu Deus do céu, calma aí, tá, quando a gente chegar, acima da atmosfera, aí a gente pega, liga aquela antena, faz o deploy da Ferry, a Probe já está em 130, ok, bom, eu acho que isso aqui vai ter muita propulsão, né, 150, 160, pera lá, deixa eu ficar mais horizontal um pouco, para já ir pegando a velocidade horizontal, né, tá, aqui, vamos fazer o deploy da Ferry, que é no 7 e 1, 7 e 1, pronto, a gente tem antena, rapidamente, e agora, galera, vamos lá, 300 de apoapses, bom, até aqui parece que está tudo bem, a gente está no alinhamento, de polo, né, acho eu, vamos lá, pera aí, a apoapses está em 200, 220, 240, eu acho que vai dar, galera, acho que a gente tem combustível sim, 80, 90, 300, 300 de apoapses, fica em prógrade, já está em prógrade, nós estamos conectados, ok, a gente não, nós não vamos perder o controle da nave, porque, nós estamos com bastante links aqui, né, é, ok, então, time para o apoapses, 4 minutos, vamos acelerar, deixa eu só ver, quanto tempo, não, no apoapses, a gente, acelera horizontalmente, vai, 3 minutos, 2 minutos para o apoapses, opa, chegamos no apoapses, prógrade, e vamos lá, galera, vamos estabelecer aqui uma órbita, uma inclinação de uns 90 graus, né, aí, eu quero isso aqui, aqui, vamos lá, aqui tem o combustível do estágio, o periápis ainda não se formou, né, o combustível a gente ainda tem, agora começou a formar, quer dizer, já está formando, já formou faz tempo, na verdade, tá, então, a gente tem aqui, um apoapses de 317, um periápis de 272, vamos fazer, vamos até o apoapses, bom, tudo bem até aqui, né, nós vamos, nossos periápis, a gente tem que ir novamente até o apoapses, eu acho que vai dar para ir, eu acho que a gente não vai perder conexão, ah, perdemos ali, mas ok, do outro lado a gente tem, legal, nessa altitude de 300 km, a gente não perde conexão com os outros satélites, então, está ótimo, ou seja, nós temos controle da nave, ótimo, isso é ótimo, eu vou ligar os painéis solares, e aí, eles vão ficar ligados, porque eu não vou conseguir retrair eles depois, é o 2, apesar que eu estou animado escuro de câmera, pronto, acionei os painéis solares, bom, vamos lá, continuando, eu quero ir até o apoapses, para acertar, essa órbita de 300 km, time para o apoapses, 2 minutos, pronto, aqui, vamos ficar em prograde, estamos em prograde, estamos em prograde, agora vamos, time para o apoapses, ok, vamos acelerar um pouquinho agora, e subir esse periapses, pronto, 301, ok, agora vamos até o periapses, e diminuir o apoapses, para 300, legal, ou seja, a gente já tem, um recurso de comunicação, para poder atender o polo, ou seja, quando eu for fazer alguma missão, com o satélite, já resolveria, mais, teria aquele problema, se você quer fazer uma missão no polo, você precisa lançar um rover, por exemplo, quando o seu satélite polar, estiver orbitando em cima do polo, aí você vai ter condição, de trabalhar remotamente, por exemplo, com aquele rover, tal, isso é uma coisa legal, de se fazer, que a gente pode tentar depois, time para o periapses, 2 minutos, ok, sim, agora vamos ficar em retrograde, para que, para a gente diminuir um pouco o apoapses, time para o periapses, 50 e poucos segundos, retrograde, vamos diminuir então, esse apoapses, opa, estou com muita propulsão, vamos diminuir o poder de propulsão, vamos lá, 205, 4, 3, 2, 1, tá bom, 299, 300, galera, vamos injetar então aqui, o satélite, desse cara aqui, como é que é isso, nós estamos perto do polo, F5 aqui, estágio, espero que eu esteja feito tudo certo, que eu tenha feito tudo certo, pronto, estágio, vamos ligar aqui o propulsor, ok, ok, está funcionando, agora galera, vamos ligar então, os equipamentos aqui, de, de escaneamento, que é o, aliás, eu tenho um atalho para eles, é o 3, é o altímetro, e o 4, é o multispectral, então, F5, não, F5 não, 3, o altímetro, satélite para, é, controlar, é, controlar a altitude, elevação do terreno, e agora, o espectral, ai droga, desliguei, desliguei o altímetro, é o 4, que é o espectral, é o 4, ai meu Deus, devia ser o 4, vai ter que ser, o que é isso, tem que ser no braço mesmo, acho que, errei uma coisa, olha, então, o multispectral também, está, está ligado, e teoricamente, ele vai estar analisando tudo agora, né galera, vamos deixar ele, ele, virado, para a Kermin, ok, F5 aqui, vamos para a Probe Control Room, olha só que legal, a camerazinha do satélite, mostrando ali, o módulo que a gente ejetou, o satélite já está, está escaneando, olha que beleza galera, então, nós já temos um satélite, escaneando o Kerbin, ao mesmo tempo, a gente tem agora, uma cobertura polar, mas eu pretendo fazer, deixar dois satélites, e sincronizar eles, de maneira, que quando um estiver, no apoapsis, o outro vai estar, aliás, quando um estiver, em cima do polo, sei lá, polo sul, o outro vai estar, em cima do polo norte, eu vou tentar, sincronizar eles, dessa maneira, e aí, eu espero que, dessa forma, fique legal, o Kerbin, vai ficar completamente, coberto, com sinais de satélite, galera, olha que legal, esse nosso, ScanLink SAT, ele está se comunicando, com o KSC, através do, LinkSat1, que retransmite o sinal, para o KSC, tem uma outra câmera, isso, tem uma câmera, onde, está mapeando, parou por que, por que parou de mapear, acho que não parou não, acho que se eu renovar, a tela aqui, deixa eu ver, eu não sei, você parou de mapear, cara, deixa eu ver, você está com energia, certo, não tem muita energia, né, vixi cara, talvez eu tenha, super estimado, caramba, gasta muita energia, deixa eu desligar isso aqui, está gastando 2.6, sem isso, ele vai gastar quanto, é, um ponto, qualquer coisa, é, eu vou ter que, tomar cuidado, com esse consumo de energia, né, gasta bastante energia, ok, deixa eu ver, se eu estou fazendo isso certo, mapa, ah, ok, entendi, agora está certo, é isso, eu acho que é outro, tipo de mapa, aqui a gente pode, alternar entre os diversos, tipos de, escaneamento, olha que legal, acho que esse aqui, deve ser do espectral, que eu desliguei, porque está consumindo muito, não sei, talvez eu devia ter colocado, mais eletricidade, não sei, talvez eu refaça, esse satélite, 200, 400, 800 unidades, de eletricidade, parecem, não ter sido o suficiente, mas aí, depois a gente vê, galera, pessoal, então, é isso, eu vou colocar, mais outro satélite, deixa eu ver onde está, olha, Kerbal está ali, vamos, vamos rotacionar, vamos ver se ele vai, conseguir girar, antes da energia dele acabar, galera, vamos ver se ele vai conseguir, vai ter energia ali, com Kerbal, na verdade, eu vou deixar até a energia acabar, né, daqui a pouco, vai acabar já, né, daí depois ele, pronto, vai acabar, e provavelmente, vai cortar a comunicação também, olha que legal, não ter eletricidade, não tem comunicação, né, cara, como é que a antena vai funcionar, vamos ver se, quando Kerbal, seus raios solares, alimentarem suas baterias, vai ver o que acontece, galera, oh, que beleza, aí sim, hein, velho, beleza, ok, legal, galera, eu estou com o sistema de estabilização ligado também, isso também deve estar consumindo bastante, vamos ver, de novo, vamos para o satélite, galera, vocês viram que legal que é, né, sem energia, sem conexão, vamos colocar em prograde, vamos deixar o satélite apontando para baixo, para Kerbin, e agora a gente deixa aqui o estabilite, e agora, galera, novamente, deixa eu ver se ele consegue dar uma volta em Kerbin, sem acabar, ou seja, se ele consegue sobreviver pelo lado escuro de Kerbin, ah, mas aí vamos desligar o Sass, pronto, desliguei o Sass, para consumir menos energia, vamos ver se ele consegue, se manter com eletricidade, passando pelo lado escuro de Kerbin, né, por enquanto tudo bem, ele está alimentado por Kerbin, mas dentro de instantes, agora ele vai estar no lado escuro, observa que a energia começou a acabar, eu acho que eu vou ter que refazer esse satélite, galera, vamos ver, vamos ver, é, olha, vamos ver se vai dar, é, deu, na verdade deu, né, foi a quantia, né, é, mas eu não sei, eu queria ter deixado os dois equipamentos, equipamentos ligados, eu vou fazer o seguinte, galera, é, eu vou fazer uma nova versão desse satélite, com mais eletricidade, aí eu vou colocar ele em órbita, de maneira que ele aguente os dois, é, sistemas de escaneamento simultâneos, e, bom, mas aí no próximo episódio, quando eu voltar, eu já vou estar com dois satélites, é, cada um, é, sincronizado de maneira a, quando um estiver no polo sul, o outro vai estar no polo norte, só que esse novo satélite, ele vai ter mais eletricidade, é, mais que o dobro, é, mas é isso, galera, então, estamos aí, é, com um satélitezinho, de escaneamento, é, de terreno, de, de elevação de terreno, mais o espectral, pessoal, obrigado a todos que assistiram esse episódio, 40 minutos, vou aqui, galera, quando a gente está jogando, é, Kerbal Space Program, eu nunca consigo, abordar tudo que eu queria, nos 40 minutos, é complicado, mas é isso aí, no próximo a gente continua, obrigado a todos, um grande abraço, e vamos continuar aí, nossas aventuras aí, exploração, mapeamento, etc, etc, ok, galera, então é isso aí, um grande abraço, se cuidem, obrigado, e não esqueçam de avaliar esse vídeo, fui! E aí E aí